Chegando aqui na Cell Shop no Paraguai, e hoje a gente vai mostrar as novidades que chegaram da Jessica Valle, Chiara Ferragani e também algumas peças na linha feminina da Versace. Tem muita coisa, mas tem peças que chegaram agora. Quero começar mostrando essa peça da Chiara Ferragani. Olha essa alça dura, estruturada. Olha essa peça. E ela vem com outra alça dentro. Se você quiser, você pode estar removendo essa peça e usando com a outra alça. Olha isso. Mas essa peça, essa alça é maravilhosa, né? Bom, tem muita coisa aqui pra gente mostrar pra vocês. Essas peças aqui, ó, como se fosse um antílope. Olha, tem no rosa, tem nesse tom de cinza e tem nesse tom de castor. Esse mesmo modelo a gente tem nessas peças aqui mais customizadas. Sempre com duas alças. Eu cheguei a deixar separado essa aqui, que mistura palha com preto. Olha essa alça de corrente maravilhosa, né? E tem uma outra alça de corrente dourada também. Ou seja, várias possibilidades. Agora me diz o que é essa peça aqui. Olha isso. É num couro com semibrilho e daí tem essas taxas. Aí eu tenho no fúcsia, tem no prata e tem no preto. E nós temos as carteiras também aqui, que são belíssimas pra você presentear. Na mesma proposta. Mais peças pequenininhas e luxuosas. Olha essas peças aqui no verniz. São três zíper que tem e também tem a alça longa. Aqui eles deixaram assim, porque você pode até usar dessa maneira, mas vem com a alça longa. No verniz, mais uma proposta que tá se usando agora. São essas bolsas assim, nesse estilo. Olha que coisa bonita. Sempre lembrando que vem com uma outra alça. Agora me diz o que é esta peça. Olha isso. Olha que coisa linda. Pequenininha. Essa aqui não tem alça. Essa aqui é isso aqui. E aí tem a versão dela um pouco maior. Olha essa proposta. Maravilhosa, né? Bom, eu podia passar o dia inteiro aqui mostrando essas peças. E ainda tem essas outras. Olha isso. Maravilhoso, né? Que é a versão dessa aqui maior, mais sofisticada. Bom, além dessas peças, tem toda a coleção que já está na loja. Agora eu quero falar de Just Cavalli, que também chegaram peças belíssimas. Olha essa proposta. Olha o estilo dessa peça, pequenininha. E aí, só aqui a gente tem três cores. Olha isso. Agora, olha essa peça. Olha isso. Também nessa mesma proposta de várias peças, cores diferentes no mesmo modelo. A linha de boné é uma coisa impressionante também, que eles têm aqui a variedade em aplicações das ferragens e peças básicas, peças de couro. Aqui nós temos essas shopping bags da Just Cavalli. Olha isso. Branca. E aí, essa preta. Agora, aqui dá pra você ver melhor essas peças que eu falei pra vocês. Olha aí essa família. Olha isso. Aqui nós temos essa aqui, que é uma meia lua. Daí tem a grande, né? Que é a shopping bag. E tem a pequena. Olha essa proposta no branco. Olha isso. Maravilhoso, né? E aí tem essa outra, toda diferente, nessa linha de shopping bag. E aí nós temos essa aqui, com essas correntes. Olha isso. Bárbaro, não? Bom, aí aqui nós temos mais modelos. Uma variedade incrível. Aqui a gente já vai na linha das cores. Fiz aqui também, com muita cor. Bom, a gente vai ficar com mais algumas imagens da Just Cavalli. E depois eu vou mostrar pra vocês algumas peças da coleção Versace. E a linha Versace é uma coisa impressionante. A variedade, a quantidade, os preços pequenininhos. A gente vai estar mostrando algumas peças que chegaram agora. Aqui a gente tem uma produção, que é uma camiseta, essa linha de bolsas, os lenços. Aqui, ó, eu posso mostrar melhor pra vocês. Olha o que é esse moletom. Olha que peça bonita. Curtinho, com capuz, branco e dourado. Lindo, né? E olha a variedade de bolsas nessa proposta com essa estampa. Olha essa mini. Aí aqui temos uma pequenininha, um pouquinho maior. O bom é isso, a variedade de peças com a mesma estampa, né? Olha o tênis. O tênis é na mesma proposta. Olha isso. Bárbaro, né? E aqui a gente tem também essa outra proposta de tênis, com essa estampa em preto e amarelo. E tem a bolsa nessa linha. Aqui nós temos alguns tênis que chegaram. Olha esse. Olha que coisa bonita. Com esse sistema aqui de elástico. E aí tem esse outro aqui. Olha que coisa bonita. Detalhe em dourado. Aqui nós temos outro com dourado. Olha só. E olha esse preto. Que coisa bonita. Com verniz. Só com assinatura aqui. Versace Jeans Couture. Luxo, né? Deixa eu mostrar essa camiseta aqui. Olha isso. Com a mesma estampa da bolsa. Aqui nós temos uma jaqueta com o interno assim, branca. Olha que efeito super bonito para você usar dessa maneira. Olha. Maravilhoso, né? Ou se você quiser, também tem essa proposta de polo. Lindo, né? Agora deixa eu mostrar mais uma peça aqui. Olha essa família no rosa. Essa camiseta mais solta. E aí tem o moletom também. Olha só. Olha. Essa é a camiseta. A mesma camiseta. O moletom é na outra arara. Aliás, deixa eu mostrar o moletom aqui para vocês. Olha esse moletom. Olha isso. Você pode fazer o conjunto. Você viu quanta coisa bonita? A variedade de peças diferentes que tem. E daí tem a coleção de bolsas também que está aqui, ó. No rosa com amarelo. No preto com amarelo. Olha essa bota. O luxo disso. Essa ponteira. E aí a lateral. E aqui nós temos mais uma coleção que continua. Aqui tem as peças nesses tons de rosa. Aqui em tons de marrom. As mochilas. A variedade de... Olha essas peças no chocolate. Você sabe que o chocolate está vindo agora com força total no verão, né? Uma cor que vem como sofisticação. Bom. Como eu disse para vocês. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro mostrando só esse espaço aqui do Versace. Mas tem muita coisa bonita. Fica o nosso convite para você vir até a Sal Shop no Paraguai e conferir todas as novidades. Essa semana a gente mostrou a linha de acessórios, né? Da Versace. Que chegou algumas novidades. Porque a loja está abarrotada de peças especiais. E também Just Cavalli e a linha da Chiara Ferragani. Mas enfim, aqui é um universo de peças e de produtos especiais com preço pequenininho. Venha a Sal Shop no Paraguai e se divirta.